Quem aí não tem problema com aquecimento, tanto no notebook como no desktop? Que depois desse vídeo você não vai ter dúvida nenhuma como deixar o seu notebook ou desktop sempre na temperatura exata. Gostou da ideia? Então cola comigo que eu vou te mostrar tudinho nesse vídeo agora. Bora! Fala galera, eu sou o Márcio Barpe aqui do canal AssistecTube e hoje eu tô trazendo um vídeo especial pra vocês. Sim, aqui nos comentários os nossos inscritos estavam se queixando que os seus computadores desktop ou até mesmo notebooks estão perdendo desempenho, com baixo FPS no jogo, a máquina tá lenta, tá superaquecendo. Alguns deles já colocaram um watercooler, a máquina continua sempre com o processador lá em cima nas alturas, sempre quente. E a pessoa não sabe o que vai fazer. Então nós aqui do canal vamos mostrar direitinho pra você todas as situações e o que você tem que fazer o seu computador e o seu notebook não superaquecer mais. Eles vão trabalhar com a temperatura sempre baixinha. E também eu vou estar mostrando pra vocês o porquê acontece isso. A maioria das vezes isso é culpa nossa. Ele precisa de manutenção, sim. Tanto nos coolers, troca de passa térmica e assim por diante. Esse vídeo aqui ele tá bem explicadinho, tem todos os detalhes que você precisa pra todas as situações e de quebra também. No decorrer do vídeo eu vou te mostrar um segredo que a maioria das assistências técnicas não faz, mas é um trabalho que você pode solicitar e vai baixar com certeza a temperatura do seu computador, tá bom? Mas antes disso eu já vou pedir pra você que já é inscrito, vai ali, deixa aquele like maroto porque isso fortalece muito o nosso canal. Nós vamos abrir agora um MacBook Pro de 2013 que ele tá superaquecendo, a máquina tá desligando, tá horrível. Nós vamos abrir juntos, tá? Pra ver o que pode estar acontecendo com esse computador. E você vai entender na íntegra esse problema. Vambora? Simbora pra bancada. Então galerinha, esse aqui é o MacBook Pro, aqui o modelo dele, ó. Ali, ó. Tá vendo? É um A1398 de 2013, ok? Vamos abrir ele. Vou usar um joguinho de chave que eu tenho aqui, galera, ó. Vou deixar o link também na descrição pra vocês, a chavezinha elétrica muito boa. Tá vendo, ó? Eu uso pra abrir os Macs. Pra abrir a parte de baixo, galera, nós vamos usar a chavinha P5. Aqui, ó. Então galerinha, olha só. Aqui, a gente tá vendo aqui em cima. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Na câmera principal pra vocês verem. Deixa eu botar aqui na câmera principal. Olha só, gente. A sujeira chega a tá caindo de dentro, ó. Olha ali. Isso daqui, gente, não é porque é um Mac que ele tá desse jeito. Você tem que entender que você tem que levar ele numa assistência técnica a cada dois a três anos pro pessoal fazer uma limpeza, troca da pasta térmica. Se não, a máquina só vai piorando. Quanto mais sujeira tem dentro, como a gente tá vendo aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver aqui se dá pra dar um foco. Olha ali a sujeira, gente. Isso aqui é poeira, galera, ó. Isso daqui faz a tua máquina oxidar, trabalhar superaquecendo. Isso não é legal. Isso só é legal pra quem vende um computador novo, sacou? Gente, a gente tem que prestar atenção. A estrutura de todo o notebook é igual. Não interessa se ele é um Apple, um HP, um Lenovo, um Toshiba e assim por diante, tá? Tirou a tampa, você vai dar de cara com o quê? Coolers, na maioria dos casos é um. Quanto mais potente a máquina é dois. Às vezes até três. Mas normalmente é um. Olha a sujeira que a gente tem nesses coolers aqui, gente, ó. Lembrando a vocês que esse não é um tutorial de limpeza. Eu quero só mostrar pra vocês que a sujeira ocasiona. Aqui embaixo, isso aqui se chama dissipador, ok? Esse dissipador aqui, embaixo nós temos o nosso processador. Nós vamos remover agora pra você entender aonde tá o problema muito grande de superaquecimento. Esse aqui, galera, não tá querendo sair. Já vou mostrar pra vocês por quê. Isso também é comum nos Macs e nos computadores Windows, no Android, nos computadores de marcas, HP, Lenovo. Olha só. Tô tirando o dissipador aqui, galera. Quero mostrar pra vocês. Esse é o dissipador do Mac, ó. Tá vendo? Agora eu vou explicar uma coisa pra vocês. Olha só. Aqui embaixo nós temos o processador. Repare. Aqui, embaixo dessa pasta térmica, nós temos o dial do processador. E aqui em cima nós temos a parte de metal, de cobre, do dissipador. Esse produto que vocês estão vendo aqui, se chama pasta térmica. Ela serve pra transferir com mais velocidade o calor do processador pro dissipador. Essa máquina tá aquecendo tanto, gente, que essa peça aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa pecinha aqui, nós temos quatro aqui na placa-mãe, ó. E uma delas de tão quente que ficou, ela acabou quebrando a solda, tá? Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Desconectar a bateria. Olha só, vou limpar aqui, ó, pra vocês verem. Se você for fazer a limpeza do seu Mac aí na sua casa, você vai limpar ele todo com um pincelzinho, desconectar a bateria, tá? Depois, você vai pegar um cotonete e vai fazer a limpeza dessa pasta térmica velha que tá aqui, ó. Que ela não serve pra nada, tá vendo ali, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E aqui em cima, você vai fazer a mesma coisa. Olha só, gente, como essa pasta térmica aqui tá seca. O que que acontece aqui que nós temos de diferente que não temos no desktop? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Nos notebooks de todas as marcas e modelos, nós temos processadores com o dial. Já expliquei pra vocês o que que é o dial. Essa coisinha aqui. Aqui é um processador que não é de Apple, tá vendo aqui? Esse aqui é o dial do processador, ó. Tá vendo, gente, ó? Aqui que nós vamos colocar a pasta térmica. A diferença dos computadores pros notebooks é que nos computadores nós temos um metal sobre o dial. Eles são blindados, tá vendo aqui, gente, ó? Eles têm o IHS aqui em cima e aqui embaixo nós temos um processador normal. Só que, como ele esquenta muito, eles botam esse metal aqui em cima, que se chama IHS, pra ter mais área, né, de dissipação de calor nos desktops, tá? Então aqui, se eu fosse fazer a manutenção nesse notebook aqui, eu limparia a pasta térmica, refaria a solda desse componente aqui que quebrou, colocaria a pasta térmica nova. No caso aqui, eu iria usar esta pasta térmica aqui, que ela é muito boa. Poderia usar também esta pasta térmica aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Também é muito boa. E num caso muito extremo, eu usaria metal líquido. Já vou mostrar pra vocês em quais casos eu uso metal líquido, tá bom, gente? Eu tô aqui. Como eu falei, esse tutorial aqui, ele é completinho pra vocês. Mas agora eu vou pros desktops, ok? Eu vou pegar uma placa-mãe agora, vou mostrar a diferença pra vocês. Vou tentar botar aqui do ladinho, tá vendo aqui, ó? E vou pegar um desktop pra mostrar pra vocês o que eu falei a respeito do dial. Aqui, galera. Essa aqui é a estrutura de um notebook, tá certo? Que é um Mac, mas serve pra todos, ok? Essa daqui é a estrutura de base de um desktop, o computador convencional. Ele tem o decipador, que é preso também com quatro parafusos. Eu já deixei solto aqui pra gente. Tá vendo? Esse é o decipador. Nós temos a pasta térmica e temos a pasta térmica em cima do processador, do dial. Olha só. Tá vendo? Ali. Nesse caso aqui, nós temos a IHS, gente. Ali, ó. Tá vendo? O processador é blindado. O que que acontece em muitos casos aqui que eu quero mostrar pra vocês? Quero entrar nesse assunto agora. Vou fazer um resumo aqui, olha pra mim aqui, ó. Rapidinho. Notebook, nós entendemos como é. Nós desmontamos o Mac ali juntos e vimos o procedimento. Tirou os parafusos, limpou a pasta térmica, aplica uma pasta térmica novinha, depois remonta tudo, você vai ver que a tua temperatura vai baixar e vai ficar legal, ok? Aí você tá me perguntando, mas Márcio, eu fiz isso no meu desktop. Troquei a pasta térmica, já limpei, a máquina continua aquecendo. Em alguns casos, você botou até um water cooler, mas não sabe por que que a máquina tá aquecendo. Levou numa assistência técnica, eles falaram que não tem defeito, é assim que a máquina trabalha? Não. Pode ter ocasionado isso, porque eu já vi relatos dos meus clientes com essa situação. E eu agora quero explicar pra vocês, existe sim um recurso que você pode solicitar na sua assistência técnica ou até mesmo você fazer. Caso você gostar da ideia, vai ali, deixa nos comentários que eu vou fazer esse vídeo especialmente pra vocês. Mas tem que ter comentário perguntando e explicando. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, vou mostrar como é que é feito esse processo que você vai solicitar na assistência técnica, tá bom? Bom, vamos lá, galera. No processador de notebook, que é esse aqui da minha mão, você olha que o dial dele tá exposto, tá vendo? Tá tudo exposto. Quando nós pegamos, que eu já falei antes, um da placa-mãe de computador, tem esse metal sobre o dial. Duas situações aqui que eu sugiro você fazer esse procedimento do delete. O que é o delete? O delete nós removemos esse metal aqui de cima, ok? Do processador. Removemos esse metal aqui de cima do processador. E aqui dentro, vocês vão ver que nós temos também uma pasta térmica. Em dois casos, se troca essa pasta. Primeiro, computadores velhos. Quarta, quinta, sexta. Até sétima geração que se usa muito. Porque essa pasta térmica, com o tempo, ela seca e para de fazer o transferimento do calor do dial pro dissipador, né? No caso aqui, o IHS. Ele para de fazer com eficiência esse processo. E com isso, você começa a fazer o teu processador trabalhar superaquecendo, tá? Então, processadores muito usados, velhos, é legal fazer isso. Outra situação, a pasta térmica que eles colocam aqui dentro, nós vamos estar vendo junto agora, ela não é uma pasta térmica de qualidade. Ela tem o grau de aceitação dela. Quando você é um gamer, você gosta muito de jogar ou usa muita programação, o que que acontece? Essa pasta térmica, ela não tem a velocidade de transferência do calor que faz te entregar o desempenho no teu computador. Ela aquece e o processador aquecendo, ele baixa o desempenho por uma questão de segurança. O que nós vamos fazer agora? Vamos ao vivo aqui agora, ao vivo que eu digo agora, nós vamos abrir esse processador pra vocês verem isso que eu tô mostrando pra vocês. Vou deixar aqui na descrição pra vocês, esse aparelhinho aqui que eu comprei, que ele serve pra remover com segurança o metal de cima do processador. Caso você não queira fazer, leva numa assistência técnica e pede pra ele esse procedimento. Vamos lá que eu vou mostrar essa pasta térmica agora pra vocês aqui dentro. Galera, o procedimento é muito fácil, tá vendo aqui, ó? Coloquei o processador aqui dentro, desloquei essa barrinha lateral pra cá, encaixei ele aqui no processador, ele vem com esses aqui, ó, com essas presilhas pra você colocar, são três. Lembrando a você, galerinha, se você tá gostando desse procedimento aqui, eu vou tá mostrando ele na íntegra, como você pode fazer ele aí na sua casa, inclusive deixando os links dos materiais pra você, como esse aparelhinho aqui que eu comprei. E uma outra coisa, você que é um usuário de máquina gamer, você vai gostar muito, mesmo que o teu computador não esteja com problema, eu indico muito você trocar a pasta térmica que vem já de fábrica no seu processador, porque ele vai baixar no mínimo entre 5 a 20 graus de temperatura. temperatura, se você usar uma pasta térmica de metal líquido, como essa daqui, ó. Essa é a Thermal Grease, ó, gente, eu queria mostrar pra vocês, ó, tá vendo aqui, ó? Thermal Grease, ó lá. Essa aqui é uma pasta térmica muito boa, vou deixar o link também no vídeo, esse vídeo que eu vou fazer, fazendo o Relid, ensinando vocês o passo a passo. É um vídeo bem curtinho, bem rápido e eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Galerinha, vamos lá, retomando. Depois que você botou os três parafusos aqui, pra remover o dial, você vai vir aqui, ó, e vai apertar esse parafuso lateral, tá vendo aqui, ó? Ó, até você sentir esse tech. Quando você sentiu esse tech, é porque quebrou tudo e não funciona mais nada. Não, não, não se assusta. Quando você sentiu aquilo ali, é porque ele já descolou, galera. Agora, na prática, você vai entender por que que o teu processador aquece, depois de um tempo, você pode ter trocado o cooler, as ventoinhas, colocou até um... um water cooler no teu equipamento, baixou a temperatura, mas não tá dando aquele resultado que você quer, é justamente por causa disso aqui, gente. Esse aqui é o segredo que os fabricantes não te falam. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ficou perfeito, tá vendo aqui, ó? Olha só, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, olha o estado que estava esse processador, tá? Vou mostrar aqui primeiro, ele é um i5 de oitava geração. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um zoom pra vocês verem. Olha lá, tá dando pra ver? E 5 de oitava geração, ok? Gente, pelo amor de Deus, processador trabalhando assim, você acha que ele vai ter um desempenho legal? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A pasta térmica quase não tem, e a que tem tá seca, tá dura. Deixa eu limpar aqui. Já tiramos aquela pasta térmica velha, o dial do processador, o IHS, tá vendo? Esse aqui é o IHS, ok? E não tinha pasta térmica. O que que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra vocês que não muda nada, olha só, gente. Tá vendo aqui, ó? Agora, o que que eu quero, o que que eu vou fazer? Vou aplicar a pasta térmica nova aqui, da maneira que eu quero, e também aqui, vou recolocar eles e vou montar usando a ferramentinha. Espero duas horas, boto no meu computador e eu garanto que o computador vai baixar a temperatura assim, entre 5 até mais ou menos 25 graus, dependendo do aplicativo que a gente tá fazendo. Sem contar que você vai tá sempre com ele em alta performance. Então, galerinha, vocês notaram aquilo ali? A pasta térmica que vem de fábrica não é legal. Sempre que possível, se você tiver o computador aí, vale a pena abrir ele, trocar a pasta térmica, substituir por uma pasta térmica normal, né? Dessas com base de prata, que a gente usa muito. Ou, se você quiser gastar um pouquinho mais e ter um melhor rendimento, usar o metal líquido. O metal líquido é o mais recomendado, ainda mais se você é aquele gamer que gosta muito de jogar, tá notando que a tua máquina tá pesando. Então, é abrir, fazer o Relid e eu sei que você vai gostar muito do resultado. Caso você queira fazer, deixa ali nos comentários. Eu vou tá fazendo o vídeo explicando passo a passo de como trocar a pasta térmica e também colocar o Relid. E lembra você, vai ali, se inscreve, deixa aquele like e a gente se vê aqui nos vídeos da Playlist. Tchau, tchau!